CAPÍTULO 457 CRISE REPENTINA Dentro da profunda arca primordial, um vasto deserto. Depois de prosseguir em frente por mais duas horas, o mundo atrás deles ainda era uma parte de terra desolada. Se alguém pudesse usar apenas uma palavra para expressar os sentimentos de Yun-Chi, seria tédio. Além disso, não havia nem um pouco de excitação, nervosismo ou sentimento misterioso ao explorar um mundo diferente. Até onde o olho podia ver, tudo era uma terra desolada, havia apenas algumas rochas maiores do que as comuns. Uma ou duas bestas profundas passavam, mas todas foram espancadas por um dos sucos de Siayuamba, ele simplesmente não precisava fazer nada. Durante sua última aventura dentro do recipiente divino do reino secreto, havia um céu cheio de neve caindo, havia perigo, havia grandes encontros. Em comparação, este lugar era simplesmente entediante ao extremo. Não havia muito para ver, nenhum encontro e nenhum risco. Felizmente, a encantadora Feng Shui-er estava ao seu lado. Jasmine, você sentiu alguma coisa? Yun-Chi perguntou casualmente. Este é um deserto de um mundo independente. Jasmine disse indiferentemente, o primeiro lugar onde vocês aterrissaram era basicamente a única área verde do mundo. Todos os outros lugares são terras devastadas, e quanto mais fundo você vai, mais desolada se torna. O que isso significa? Yun-Chi perguntou. Isso significa que este mundo está morrendo. Jasmine respondeu, embora este mundo ainda tenha profundas bestas, você também deve ter percebido que não só existem poucas profundas bestas, mas todas elas têm uma armadura externa dura. Todas elas são profundas bestas que são extremamente resistentes a ambientes extremamente pobres. Depois de mais alguns milênios, estas profundas bestas extremamente resistentes também vão gradualmente ser extintas. Neste momento, este mundo se tornará um mundo completamente morto. Por que este mundo morreria? Este é um mundo independente, não um mundo natural nascido do grande universo. Uma vez que é um mundo independente, sua existência depende do apoio de certas forças. Uma vez que o poder que apoia este mundo desaparece, este mundo também lentamente e naturalmente se tornará desolado e morrerá. Yun-Chi Grande irmão Yun, eu ouvi ontem que você é o príncipe consorte da nação Vento Azul. Sua esposa também é uma princesa, então a esposa do irmão mais velho Yun deve ser realmente bonita, certo? Feng Shui-er inclinou a cabeça para olhar para Yun-Chi, conforme ela perguntou com curiosidade. Antes que Yun-Chi pudesse responder, Si-Aiwamba já se tinha aproximado e disse seriamente, Irmã Senior Shui-ru é de fato bonita, mas ela não é tão linda como minha irmã mais velha, oh, oh, e minha irmã mais velha é a primeira esposa do meu cunhado. Mesmo que a irmã Senior Shui-ru seja uma princesa, ela é apenas uma pequena esposa. Como o irmão mais novo de Si-Aiwami, Si-Aiwamba tinha uma pequena hostilidade instintiva em relação à última esposa de Yun-Chi, Ke-Yu, mas devido à nobre identidade de Ke-Yu como uma princesa e seu temperamento doce, ele não podia deixar de se preocupar pela sua irmã mais velha. Assim, quando Feng Shui-ru mencionou a esposa de Yun-Chi, até mesmo mencionou diretamente a princesa Ke-Yu, ele rapidamente entrou e manteve a posição de primeira esposa de sua irmã. Se não fosse o fato de que ele não poderia vencer Si-Aiwamba, Yun-Chi realmente queria chutá-lo voando. Ah! Como esperado, os lábios de cereja de Feng Shui-ru se abriram com espanto, o grande irmão Yun, você realmente tem, duas esposas. Tosse-Tosse, isto, isto, você também sabe que seu grande irmão Yun tem grande charme. Algumas coisas não podem ser contrariadas apenas com a vontade de alguém. Yun-Chi explicou incoerentemente. Mas ele nunca esperava que Feng Shui-ru assente-se, e respondesse seriamente, é men, certo. Grande irmão Yun é tão bom, então deve haver muitas meninas que gostam dele. O grande irmão Yun tendo duas esposas com a idade de 19, não parece ser muito. Pai real tem mais de 460 mulheres, muito mais do que irmão Yun mais velho Yun, você sabe. M, mais, que 460. Yun-Chi respirou friamente, como esperado, ser um imperador era tão bom que o fez ficar com inveja. Espere! Mais de 460 mulheres, entretanto, tinha apenas 14 filhos e uma filha. Não parece muito especial. Depois de pensar sobre isso, a mente de Yun-Chi imediatamente se acalmou. Ele assentiu com a cabeça, e disse seriamente, é men. Vou aprender com o pai leal de Shui-ru e trabalhar duro nesse aspecto. Shui-ru, eu tenho algumas perguntas para fazer. Se você puder responder, responda, se você não se sente confortável respondendo, você não precisa. É men, grande irmão Yun, vá em frente. Feng Shui-ru respondeu alegremente. Yun-Chi organizou seus pensamentos e perguntou, Shui-ru, antes de completar 16 anos, a maior parte do seu tempo foi ao lado do Deus Fênix da sua seita. As duas palavras Deus Fênix causou uma ligeira pausa nos passos de Feng Shui-ru. Depois de um momento de silêncio, ela acenou com a cabeça, sim, o Senhor Deus Fênix apareceu de repente no dia em que nasci e me trouxe para o seu lado, até chegar aos oito anos, quando vi meu pai real. Então, a maior parte do meu tempo ainda era gasto ao lado do Senhor Deus Fênix, até o ano em que eu fiz 13 anos. A voz de Feng Shui-ru tremeu, então não continuou o assunto. Yun-Chi conseguiu adivinhar que o Senhor Deus Fênix havia morrido no ano em que Feng Shui-ru completou 13 anos, o que foi há 3 anos. Naturalmente, ele não estava indo pedir para Feng Shui-ru confirmar esse fato, porque mesmo na seita da Fênix divina, provavelmente não havia muitos na seita que sabiam que o espírito da Fênix já estava morto. Era um segredo gigantesco que não podia ser espalhado. Ele pensou, então perguntou, então, seu Senhor Deus Fênix já falou com você sobre, outro Deus Fênix. Feng Shui-ru ergueu a cabeça. Seus lindos olhos encararam silenciosamente para Yun-Chi por um tempo, então, ela ligeiramente acenou com a cabeça. Senhor Deus Fênix é um dos dois espíritos remanescentes que a besta divina Fênix deixou para trás no continente céu profundo há muito tempo atrás, para guiar os testes para aqueles que são dignos do poder da Fênix e transmitir seu legado. Um deles é o Deus Fênix, do nosso império da Fênix divina. O outro, está na nação Vento Azul. O Senhor Deus Fênix me disse isso há muito tempo. Feng Shui-ru disse lentamente. Ela olhou para Yun-Chi, você me perguntou ontem por que eu te ensinei a mundo lírico da Fênix, mesmo sabendo que você era o herdeiro de outro Deus Fênix. Na verdade, eu só te falei a metade do motivo. A outra metade, era o desejo do Senhor Deus Fênix. O desejo do Deus Fênix. Yun-Chi franziu as sobrancelhas fortemente. O Senhor Deus Fênix era originalmente um puro espírito da Fênix, mas devido a ele ficar no continente céu profundo por um longo tempo, seu espírito puro foi poluído pela sujeira do mundo mortal, fazendo dar à luz a sentimentos que não deveria ter, posuindo o desejo de ser o único espírito da Fênix no continente céu profundo, e reivindicar o continente céu profundo como seu. Como resultado, por causa disso, ele rompeu as suas restrições e saiu dos campos de testes para a nação do vento azul para poder encontrar com o outro espírito da Fênix. Depois de uma batalha feroz, ele aniquilou o outro espírito, mas também sofreu ferimentos pesados. Não só seu poder enfraqueceu por diversas vezes, sua vida útil de mais de 10 mil anos tinha sido reduzida para alguns milhares de anos. Mesmo o mundo lírico da Fênix tinha sido danificado pela feroz batalha. O que Feng Shui-er tinha falado e o que Yun-Chi tinha ouvido da própria boca do espírito da Fênix naquela época no campo de teste era exatamente o mesmo. Só que o espírito da Fênix realmente não morreu naquele ano e seu mundo lírico da Fênix tinha quebrado até o ponto em que apenas o quinto e sexto estágios permaneciam. Então, à medida que a vida do Senhor Deus Fênix se aproximava gradualmente do seu fim, ele viu através de muitas coisas, então sua sujeira lentamente desapareceu. Naquele ano, ele sentiu mal e lamentou ter destruído o outro espírito da Fênix. No entanto, há três anos, quando o Senhor Deus Fênix estava prestes a, o Senhor Deus Fênix de repente sentiu a existência do outro espírito da Fênix e o herdeiro da linhagem da outra Fênix. Ele me disse que se eu alguma vez conhecer o outro sucessor da Fênix, eu deveria ser paciente e ensinar o mundo lírico da Fênix, porque Senhor Deus Fênix havia perdido a quinta e sexta parte do mundo lírico da Fênix durante a batalha naquela época. E tinha destruído completamente o outro mundo lírico da Fênix do outro espírito da Fênix. Mesmo que o sucessor tenha obtido a linhagem da Fênix, ele nunca seria capaz de cultivar a profunda arte da Fênix. E um te ouviu atentamente. Embora Feng Shui ele estivesse tentando encobrir o máximo possível, a maioria de suas palavras indicavam que o espírito da Fênix já estava morto. O que o surpreendeu foi que o Deus Fênix, que o espírito da Fênix tinha advertido para ter cuidado, o que ele tinha mais medo antes de chegar na seita da Fênix divina, já havia se arrependido e confessado seu crime e traição. O mundo estava verdadeiramente cheio de acontecimentos imprevisíveis. Eu nunca esperei que o grande irmão e um fosse realmente o herdeiro do outro senhor deus Fênix e até obtivesse seu poder e alma original. Oh, certo! Grande irmão e um, como é o outro senhor deus Fênix? Ele, ainda está bem. Feng Shui perguntou animadamente. Ele parece, e um te ponderou, então disse um tanto impotente, na verdade, eu nunca vi claramente como ele parecia, toda vez que eu o vi, eu só vi dois deslumbrantes olhos dourados. Agora está em algum lugar da nação Vento Azul. Ele também me contou sobre algumas das queixas entre ele e seu Deus Fênix, naquele ano. Uma vez que eu voltar para Vento Azul, parece que eu tenho que falar com ele sobre isso. Ele deverá se sentir um pouco aliviado sobre isso. Amém! Feng Shui assentiu. Então, sua expressão tornou alegre na verdade, quando o senhor deus Fênix descobriu que o outro espírito da Fênix não tinha morrido, ele estava realmente feliz. Como, se sua maior preocupação tinha desaparecido? Então, quando eu descobri que o grande irmão e um era o sucessor do outro espírito da Fênix, eu também fiquei muito feliz. Assim que Yun Che estava prestes a dizer alguma coisa, uma voz de perfurar a orelha soou de repente. Oh! Não é esta minha incomparável e bela irmã Shui-er. Encontrá-la em um mundo tão vasto e misterioso é realmente a fortuna deste jovem mestre. Yun Che, Feng Shui-er e Siaio Amba se viraram ao mesmo tempo. Menos de 300 metros de distância deles estava Exingan vestido de preto segurando em suas mãos as duas mulheres sedutoras. Seu rosto cheio de sorrisos não encobriu qualquer parte de sua insolência e luxúria excessiva enquanto caminhava casualmente. Exingan! Yun Che murmurou enquanto suas sobrancelhas instantaneamente franzirão. O sorriso e expressão perigosa de Exingan imediatamente o perturbou muito. Ele silenciosamente disse, E o Amba, cuidado! Oh! Palavras de Yun Che fez se a E o Amba endurecer. Ele ligeiramente balançou a cabeça conforme cada veia em seus braços grossos tinha inchado. Siaio Amba era um governador no estágio intermediário, e Feng Shui-er estava a meio passo do monarca. Exingan também era um governador no estágio intermediário, então se ele queria lutar, ele definitivamente não era adversário tanto para Siaio Amba como para Feng Shui-er. Mas foi exatamente por isso que Yun Che ficou ainda mais perturbado, porque ele tinha uma expressão de ter algo na manga, nos olhos de Exingan indicava claramente que sua presa estava em suas mãos. Jovem mestre do salão e... Feng Shui-er o cumprimentou. Oh! Os olhos longos e finos de Exingan se estreitaram enquanto ele olhava fixamente a bela figura da deusa Feng Shui-er, sem olhar para Yun Che ou Siaio Amba em nenhum momento, pequena irmã Shui-er, você está sendo muito formal. Me chamando de jovem mestre do salão e... muito formal e distante. Quero que a irmãzinha Shui-er me chame, de irmão mais velho e... E aí... E aí... E aí...